As obras da UBS do programa Saúde em Ação começaram nessa última sexta-feira, 21 de outubro, no bairro Satélite Iris, no município de Campinas. O programa é uma parceria inédita entre a Secretaria da Saúde com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que beneficiará a região de Campinas. No total, serão entregues 26 clínicas de saúde. São 13 unidades básicas de saúde que vão beneficiar os municípios de Campinas, três aqui em Campinas, também em Dayatuba, Montemor, Itatiba, Morungaba e Vinhedo. Daqui a dez dias, a gente lança o segundo lote, mais 13 UBS. Esta aqui, por exemplo, aqui no bairro Satélite Iris, são 3,4 milhões de reais, 3 milhões de obra e 400 mil reais de equipamento. A região vai ganhar uma nova forma de fazer atenção primária. A atenção primária, ela estrutura o sistema de saúde como um todo, porque ela é a base da pirâmide. Uma base bem estruturada, bem organizada, dá força para o sistema como um todo. Então, hoje, como nós temos uma tendência cada vez maior das pessoas viverem mais, de terem doenças crônicas e necessitam de uma assistência primária de boa qualidade, a ideia é fazer com que essa assistência seja uma base que possa, depois, estruturar o sistema como um todo. E aí E aí E aí E aí